É boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Seu baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Seu baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Uai, eu vejo toda cena sem usar manete Se a cintura mexe, fica excelente Seu vejo um sangue e suta, faça o dano na brisa Eu tô metendo da fete, corro pela mente Bebe, pode ver o que eu já tô forte Comigo ninguém pode Só me te contar, quanto se envolver Quero dar prazer, faço o que merecer Pra deixar minha boca, ó Quem entender não vai entender Tudo, mas que já se soltou Coloca o fogo quente, nesse dia Perdi, DJ, só chama-me, dá-me, dá-me mais Um rebolado, dá-me, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Seu baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Me lembro dessa brisa que hoje eu tô afim Sufando no talento, porque eu sou assim Eu sei bom que essa noite nunca vai ter Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, chama-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais O que é isso? Luz os braços! Ei! Ei! Vamos, 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 vamos! Rápido, aplausos! Se inscreve-se! Isso não é um concerto!